Vamos dar tchau para a água. Dá 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 tchau para a água. Não quer? Não quer? Só mais um minuto, tá bom? Só mais um pouquinho, tá bom? Dá tchau para a água agora. Não quer? Não quer? Quer? Quer coquó? Quer coquó? Verde? Tem. Amarelo? Amarelo? Verde? Pequenininho? Amarelo? Amarelo ou verde? Amarelo? Não quer? Não quer? Ok, thank you. Thank you, dá para a paz. Thank you. Não quer isso também não? Não quer? Não quer ou não quer? O verde? O verde ou amarelo? Esse? Ou esse? Ok, dá para a água para o patinho. Vai para o patinho. Dá tchau para o patinho. Dá tchau para o patinho. Dá tchau para o patinho. Quá, 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 quá. Como é que o cachorrinho faz? E o gatinho? Quá, quá, quá. Uau. E o boi? Quá, quá, quá. E o boi como é que faz? Quá, quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. esse é o boi boi